E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E desta vez é um vídeo bem interessante, porque eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês podem traduzir aqui usando o Google Tradutor no seu celular, utilizando a câmera. E como que você pode fazer isso? Entrou no Google Tradutor, às vezes você tem ele baixado aí, na maioria dos celulares Androids, você vai encontrar ele já instalado, se você não tiver, basta você ir na Play Store e você encontrará ele com muita facilidade. Encontrando o Google Tradutor, basta você ver qual o idioma que está selecionado, está em inglês, então já está marcado, e é o idioma que eu quero traduzir algo que está em inglês para o português. Então, o que eu posso fazer? Utilizando a câmera, eu posso clicar em câmera, como vocês estão vendo aqui, eu deixei no meu computador uma frase pra ele poder visualizar, e eu tenho uma opção aqui de traduzir por digitalização. Então, quando eu clico em digitalizar, vou estar dando mais espaço aqui pra ficar um pouquinho mais longe, e ver se eu consigo pegar o texto completo. Basta eu clicar aqui na foto, ele vai escanear, ele mostrou todos os locais que tem palavras, e agora eu posso passar o dedo em cima, e olha aqui pra você ver como a mágica acontece. Já começou a ser traduzido aqui na parte de baixo, quando eu clico nessa setinha, ele já me coloca todo o texto traduzido. Problemas conhecidos, estamos sempre trabalhando para resolver problemas que surgem no YouTube. Se o seu problema estiver listado abaixo, sabemos disso, e estamos trabalhando para corrigi-lo. Se o seu problema não estiver listado abaixo, veja como relatar um problema. E tem a opção pra clicar em problemas conhecidos. E a mesma frase que foi traduzida, então é aqui na parte superior, que está em inglês. Muito bacana. E se eu tivesse utilizado a câmera por foto, pra traduzir de forma instantânea, ele também faz isso. Então, você tem que dar o espaço adequado pra ele poder traduzir. E olha pra você ver que o mesmo texto que apareceu na forma de digitalizar aparece aqui pra mim. Claro que dependendo de como eu mexer o celular, o texto vai ficando meio distorcido. Olha aí pra vocês verem. Começa a distorcer. Mas, se eu conseguir controlar o tamanho aqui de forma adequada, eu consigo traduzir perfeitamente, de forma rápida e fácil. Então, uma opção muito interessante pra quem está com pressa na hora de traduzir algum documento que esteja em mãos e facilita muito a sua vida. No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje. Como vocês podem utilizar esta opção do Google Tradutor, onde você utilizar a câmera e traduzir os seus textos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. E espero você no próximo. Até mais.